Opa, aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao Dinheiro Cripto e é isso aí, Putin tá Putin e vai criar a moeda da Rússia, tá? E dane-se né, porque a Rússia tá sofrendo aí várias sanções econômicas, porque tá atacando a Ucrânia por motivos que nós supomos e em grande parte acredito que a grande mídia, é difícil até pra mim falar isso, mas em grande parte do que é afirmado, talvez a grande mídia esteja correta, porém, todos os motivos pelos quais a Rússia ataca a Ucrânia a gente não sabe, não tem como saber e quem fala que sabe e tem certeza tá se enganando ou tá tentando enganar as outras pessoas. Então ele vai desenvolver aí a moeda digital, né, vai chegar antes da moeda dos Estados Unidos, talvez, a Rússia talvez consiga se alavancar por conta da sua parceria com a China, talvez o novo governo mundial esteja aí já se levantando, esse é um indício disso? E eu já te adianto que sim, é um indício, é o governo mundial chegando aí e o grande engano que a humanidade está para enfrentar virá em breve e tem a ver aí com essa moeda que está chegando, né, essa ideia de CBDC. Claro, antes de tudo eu vou te convidar a se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar um like no vídeo, assim você ajuda bastante. E o primeiro link aqui na descrição é referente ao treinamento que eu desenvolvi para te ajudar a ganhar dinheiro com o mercado das criptomoedas. Então você quer aprender a ganhar dinheiro verdadeiramente, cara, não é enrolação nesse sentido, ah, é esse negócio que você deposita lá e rende não sei quanto e você indica pessoas, não é malandragem, de verdade, é o que eu tenho aprendido desde 2017 e vocês sabem que eu vim do mercado financeiro tradicional também, carrego essa experiência, condensei tudo aqui para vocês nesse treinamento a um preço super acessível, tá? E eu vou ser bem sincero, eu já comprei vários treinamentos, então esse treinamento aqui que eu estou oferecendo tranquilamente, dava para passar por R$ 1.500, R$ 1.600, assim, valores bem altos, mas eu falei, cara, vou tornar o negócio mais acessível possível, tá? Eu não quero vender, eu não vivo de venda de curso, não preciso disso, então tá aí, é um preço que todo mundo pode alcançar. Bom, então bora lá, vamos comentar aqui a respeito do ocorrido, né? Um xablau aqui na notícia só para a gente fazer uns comentários. Então olha só, o presidente russo Vladimir Putin sancionou na madrugada, isso do dia 25, tá? Um projeto de lei que vai dar curso legal ao rubro digital em meio a severas sanções ocidentais e ao aumento da inflação provocada pela guerra contra a Ucrânia. E de acordo com o projeto de lei, Putin concedeu autoridade legal ao Banco da Rússia, o Banco Central do país, enfim, para servir como operador de plataforma para uma moeda digital de Banco Central. O projeto de lei também fornece definições legais para os usuários e especifica como os bancos irão operar sob o novo quadro. Embora Putin tenha autorizado o projeto de lei, as autoridades russas disseram que não esperam que o rubro digital seja amplamente adotado antes de alguns anos. Em entrevista a Forbes, Olga Skorobogatova, Ô louco, eu falei de primeira. Vice-presidente do Banco Central disse que a maioria dos cidadãos só começará a receber acesso às carteiras online em 2025, no melhor dos cenários. Mas é claro que essa situação pode se adiantar dependendo do que acontecer na Rússia, dependendo do que acontecer no mundo e dependendo aí dos próximos passos dessa grande elite globalista. Então, a grande verdade, tá? Eu vou falar para você o que eu acredito que é o Bitcoin. Eu não tenho prova disso que eu vou falar. Eu não tenho... E também ninguém consegue provar qualquer tipo de teoria sobre a criação do Bitcoin. Tudo que a gente sabe é que inicialmente, alguém, uma instituição, uma pessoa, um grupo de pessoas que utilizou o login Satoshi Nakamoto, um dia criou um negócio chamado Bitcoin. Pode ser o Ralfinei, pode ser... Quem quer que seja esse tal de Satoshi Nakamoto? Efetivamente, a gente não sabe quem é e não sabemos os objetivos originais. A gente sabe o que está escrito ali. A gente não sabe se realmente aquilo que está escrito é verdade. Não é porque alguém escreveu um belo dia que aquilo é verdade. É assim que você adultera a história. É assim que você adultera fatos. Você escreve que aquilo aconteceu daquele jeito, anos depois, alguém vai ler e diz que é isso mesmo. Então, eu não sei e não tem como ninguém saber se verdadeiramente as criptomoedas foram feitas para trazer liberdade. O que eu posso te garantir é que, com tudo que essa cabeça aqui, que essa mente, que essa pessoa estudou até hoje, usar Bitcoin e usar criptomoedas até o momento, até esse momento, para o futuro já é uma outra história. Após 2030 já é outra história. Até esse momento serve para trazer uma liberdade financeira, tá? Então, o mundo iniciou um processo de reset financeiro. A gente consegue rastrear esse reset melhor a partir de 1970, 71, que foi quando o Nixon, ele findou a paridade do dólar em relação ao ouro, tá? Então, aliás, o lastro do dólar. Então, a gente tinha aí a troca de mercadorias, né? O escambo. Depois, o escambo criou-se um padrão, que é o metal precioso. Esse metal foi armazenado por casas de guardar o ouro, enfim, ou metal. Você tinha um certificado. Esse certificado evoluiu para a cédula conversível em ouro do Tesouro Nacional Norte-Americano. E essa cédula, posteriormente, perdeu seu lastro e virou o papel moeda que conhecemos hoje. E criou-se a ilusão do petrodólar, tá? Isso daí é uma ilusão. Se você acredita nisso, sinto muito, mas se é um cabaço, tá? Então, o que que acontece? É um processo de mudança de epicentro financeiro mundial. E esse reset, imagine que é uma pedra, né? Tem um lago super calmo, não tem bicho nenhum, não tem nada ali naquele lago. Eu jogo uma pedra. Pum! Aquela pedra faz um... Faz jorrar água para cima. E você começa a ver várias ondas. Então, essa transformação mundial é assim. O epicentro, onde a pedra acertou, é a área financeira. A partir das finanças é que todo o resto vai mudando, né? Tanto é que é escrito... Está escrito, amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Você não precisa nem ser cristão, mas você sabe que... Por dinheiro é que as pessoas matam e morrem hoje em dia. Por dinheiro e não por princípios. E não por valores. E não por crenças, né? O dinheiro, ele acaba sendo algo mais importante do que tudo. Acaba sendo o verdadeiro deus na vida de muitas pessoas. Existem aqueles que vivem não com foco em dinheiro? Claro que sim. Mas a maior parte das pessoas, infelizmente, está conectada ao dinheiro. Ou pelo menos a necessidade ou o sentimento de escassez de uma forma tão absurda que... Se ela está com dinheiro, ela está feliz. Se ela está com dívida, ela chega até a tirar a sua própria vida. A gente sabe que isso acontece, né? Tem vários relatos aí. A época do Collor aqui no Brasil, né? Muita gente tirou a própria vida, enfim. Já vi piloto aí que perdeu dinheiro no mercado de ações, enfim. O avião sumiu, né? O cara fez aí o pior possível. Então, existe um plano arquitetado por essa grande elite mundial. Que, na verdade, existe mais de um grupo. Só que esses grupos, em determinados momentos, eles têm objetivos similares. E para que você haja uma mudança desse epicentro, é necessário que o poder atingido pelos Estados Unidos venha a diminuir e outras culturas venham a emergir. Então, no sentido dos Estados Unidos perder o seu poder, esses três grandes grupos concordam com isso. Então, é o que está acontecendo. É um objetivo mais fácil para eles e, provavelmente, eles vão conseguir alcançar totalmente ou grande parte desse objetivo, muito provavelmente, até 2030. Que são quando algumas agendas também ali se encontram. Então, muitas vezes, as pessoas acabam classificando esses grandes grupos que visam o controle populacional como um só. Isso pelo fato de que, de fato, algumas vezes, alguns objetivos desses grupos que são separados são similares. Por exemplo, para você destruir a sociedade, você tem que destruir os valores dela. Então, por que você tem uma guerra tão grande aí contra o cristianismo? Porque o cristianismo prega a família, prega a união. E a partir do momento que você vem aí com essa história de que o governo tem que ser o dono das pessoas, você está destruindo o padrão do que é família. Então, para você aumentar o poder do governo, você tem que começar a deturpar certos valores. Você tem que falar que família não é bem família, o pai não é pai, a mãe não é mãe, a relação de filho pode ser algo relativa. Homem não é bem homem. Homem pode ser uma pedra, pode ser um homem, um papel higiênico pode ser um homem. Uma mulher, uma mulher é qualquer um que queira ser mulher. Então, esse tipo de ideia é o que é necessário que seja pregoada, igual o movimento gayzista aí, né? Cada dia tem mais letras e o pessoal não consegue perceber que é absurdo você ter o alfabeto inteiro e mais símbolos alienígenas ali no meio. É claro que eu não posso falar certamente qual grupo é esse, né? É um grupo que eu chamo de movimento gayzista. Quem quiser entender, que entenda. Talvez eu esteja falando de um grupo que exista, talvez eu esteja falando de um grupo que eu inventei agora. É, eu acho que é de um grupo que eu inventei agora. Movimento gayzista aí. O movimento gayzista, então ele tá aí com todas as letras do alfabeto e eles acham que é bonito isso. É legal, né? Você tem assim um absurdo de letras pra representar movimentos, né? Põe o alfabeto todo logo, né? Ou então, eu vi uma postagem outro dia, põe assim, tudo menos hétero. Tudo menos hétero branco, né? Pode ser. Mas o que acontece? Então, é necessário você deturpar esses padrões pra chegar até esse momento. As criptomoedas, elas foram criadas, não se sabe o motivo, mas até o momento existe uma liberdade, tá? Você alcança a liberdade financeira através das criptomoedas. E futuramente vai vir um sistema em que vai haver a custódia das criptomoedas. Ou seja, as criptos vão ficar guardadas na mão de algumas pessoas ou de algumas instituições, governos ou empresas. E você só vai transferir imagens de criptomoedas. E você que for pego, for pego utilizando ou transferindo criptomoedas, eles vão conseguir ver isso aí pela blockchain. Basicamente, você vai ser preso, você vai ser rastreado, você vai ser encontrado, você vai ter sérios problemas na sua vida. Então, o que adianta você estar recheado de criptomoedas se você estiver preso, se você estiver na cadeia, se você não puder utilizar. É interessante esse pensamento. Então, esse controle populacional está crescendo e as criptomoedas, embora elas para esse momento representem uma liberdade, elas impulsionaram o nascimento das CBDCs, que são as moedas mundiais, as moedas de banco central. E para que haja o controle, é necessário você controlar as finanças do mundo. Então, você vai começar a ter a renda básica universal, que é um projeto da ONU. Você vai precisar colocar uma data de validade para o dinheiro que as pessoas venham a ganhar. Então, a pessoa vai deixar de fazer dinheiro, ou seja, produzir algo que gere riqueza, para então fazer parte de uma linha de produção que recebe essa espécie de auxílio mundial, governamental. E a criação da CBDC da Rússia, que tem os parâmetros muito bem alinhados em relação a essa revolução globalista, essa elite que está surgindo aí, é algo que está totalmente alinhado com essa nova era, esse novo governo que está por vir. E do meu ponto de vista, vai chegar o momento do engano final. Eu não sei o que viria, mas existe uma probabilidade muito forte de vir algum mal aí sobre o mundo artificial ou verdadeiro, não sei. Suponho que algo artificialmente formado, que realmente tira vidas, não sei. Que vai chegar o momento e vai falar assim, olha, é o seguinte, a gente precisa tirar a liberdade de todo mundo porque existe um mal que toda a população precisa combater. Vamos supor, chega o momento aí, eles falam, olha, os alienígenas estão invadindo a Terra. Agora o governo norte-americano, ou a China, não sei que governo aí. Um novo governo mundial, uma nova instituição foi criada. E agora o mundo todo é como se fosse um único país e vamos salvar a população desse grande mal que assola o mundo. Só que para isso, você vai ter que perder ainda mais sua liberdade. Então, digamos que o Covid foi tipo um teste aí, cara. Ah, mas você está falando então que isso não existiu? Várias pessoas perderam a vida? Claro que existiu. Várias pessoas de fato perderam a vida. Eu não posso negar um negócio desse. Seria uma loucura da minha parte. De fato, várias pessoas perderam a vida. Eu só duvido. Eu só não consigo acreditar que as coisas aconteceram exatamente como foram narradas. Entendeu? Então, do meu ponto de vista, existe uma narrativa muito forte aí dessa grande elite. Coisas muito estranhas aconteceram que nós não podemos enomear aqui, nem enumerar. Mas eu penso que vai ser algo cem, mil, talvez cem, talvez mil vezes pior. Então, você vai ter que ficar em casa, vai ter que ter uma reclusão e você vai receber uma bolsa, um auxílio, não sei das quantas, para você viver as custas do governo. Você vai ter que trabalhar para o governo. E os ideais apregoados por governos como, por exemplo, a Rússia, a China, que estão desenvolvendo suas CBDCs. Inclusive, os governos socialistas são os que têm o desenvolvimento mais avançado das CBDCs, que são as suas moedas digitais. Eles é que, muito provavelmente, vão dominar toda essa situação. Com isso, a liberdade do indivíduo vai diminuir cada vez mais, vai ser arrancada. E o mais interessante é que as pessoas não só vão aceitar esse domínio mundial, como vão clamar por isso. Agora me fala, você acha que isso tudo que eu estou falando aqui é loucura? Isso tudo aqui faz sentido? Coloca aí nos comentários. Então é isso. Muito obrigado por ter assistido e até mais.